Música E reuniu até um bom voo Música Mandeu de COVID-19 Nyampirae ni urna sita na mzoftoni zao Tawurini fit sabunana dotamnilai marari ane ntsranan De sita na somantari uolnyu Tsinisi an kungu na marari Tawurini fitilina natau Tato natini efa tambropa mnuri Música Música La sama nofanga la piere Mniptaant filamina na iri utukunia nadza fi buen Voterna notifitan chizre uandruante tonrenvvij Anairana iri uulna mitangorunguru Música Yomni maresa kireisampirinena Manirantani amzo wankatukuni Ala ade nipaske izau Yava katantera kanfanka la zana mtito niti Nitutka kuku Amni santu kacham nifeti Arimiuma nani anara kalamesa siftompi vavana Amni aeno manzerni christiana Música Música Sabudz faaregenbe ful nifulana Abril tau nari o pulsi ruarifu Anka fali na jan tumkulastum kufav Nura akam nondjai Adonatin zau famparala ma vau izau manuljani araaba Unbampir arin tzuwa ji manasana Obtiava na yantiuwa Anaraka njaiyani va vau ancikia Atcham nifaren Música Música Vau vau manzit nanih COVID-19 Niamperajeni uulna sijana amni zovto nai zau Taurini fitzabuna natau Tamni lai marari Tani antiranan De sijana soma tsara iul niu Tzni siantiu Niu l namarari Taurini fitzabuna natau Tau natani eva cambropulur Atcham nizodembolamisi ful kusa Iriyumanara kafi tzabun Ene nevni reni optal samia fai reni Atchet san de iru amzatu nuvomaren Famtun janit simkaretna COVID-19 et madagascar Tzimismi uva ni fe pecha rej Nade awanat ni Fana maria na Hani pakazaisik Uferuva naniyayna Sinyankunana arni rejamo Janikia fana zavana De arantikia izai Fala mtena kumusara mtsike zanfa Atcham zauri teninani zawa Tia tznisya reul la fotili Naitana ni tzimkaretna Koronavirus Sero nuvokazane Atcham zauri teninati xo miran Sanwe Araknita tzikia Ani chanwani omni Kroantzike zane Demisireu tzanganan anaktelu Lemluku gri griu Dia ni umali Ndare maria umal zan 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 Ar nisi sny Havana na indinda zan Derewe fi uvana Androani Kroantzike zan Ni ula vofo votil zan Dia fal kumusara mtsike Ar eeta fa Nisi ula irai sitana Tanya antseranan Sanwe ula zan Zai Na fene Ni fe pecha reeta Ila zana fa Sitani sanwe La sarumbin fum zan zawa Rewula sitana Ar eisi ful zan Ndare ula Kroantzoumna An emni Optalia Parita kare mntura Ndare maria umal zan Ndare maria umal zan Bula ra maswa Mazu ni fitza Puna reeta Waz re wam zan Ar eisi Sora tzike nandere mancha kuwa Diya Tzimisha Niya inana fuya Fouka tziti falanarete na Coronavirus Tizaniya Atramtiya Androan Dwaniti Tzimisha returned Tzimisha Tzimisha Ndare maria umal zan Ndare maria umal zan Ila mesa rebe Faka re na Ve Tzimisha Tzimisha Ndare maria umal zan Indwa Ndare maria umal zan Obrigado. O que você vive em nome, há 67 hectares. Você não vai fazer isso, e não vai gostar de me fazer isso. A minha data não vai gastar esse tipo de rumo. Isso daqui a pouco. Temos em uma lavagem, e quando você vai a pizza, você vai pegar a comida, porque ele não vai usar isso. A CRIMA, a CRIMA, a CRIMA, a CRIMA, a CRIMA. Eu não sei se não, mas não sei se não. O que é isso? Ambo-nindrindr, amnividein ya cuirai arakanita tenecen, misim laatsakachamnari usrayalariarianku, nividein gan. Obrigado. A gente não sabe o que é que é o que é que é o 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 que é. O que é isso? 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 E aí 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 E aí